Os insumos estão sendo os vilões do produtor rural por mais um ano. A secretária de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento falou sobre o alto custo de produção e parece que, mais uma vez, o agricultor vai precisar dar um jeitinho para enfrentar os desafios e manter a produtividade das lavouras. A alta do preço dos insumos também foi ocasionada pelas dificuldades de logística em todo o mundo, visto que grande parte dos nossos insumos são importados e também pela alta expressiva do dólar. Então, isso trouxe uma preocupação adicional aos nossos produtores, com a grande dificuldade de adquirir esses insumos e manter a sua lavoura. Isso também tem nos trazido a pressão que essa dificuldade com os insumos possam também impactar a nossa próxima safra.